Amigo, está em falta o inseticida utilizado no fumacê para combater o mosquito da dengue em Minas. Falta matéria-prima para o inseticida. É, então nós vamos ter que colocar o que, hein? Deixa eu ver se está... O que será, hein? Lá em São Sebastião do Paraíso, lá em São Sebastião do Paraíso, na época do senhor Valdir Marcolini, quem tem acima de 40 anos, 50, lá em São Sebastião do Paraíso, estão ligados aqui, vão lembrar que eu vou falar. O pessoal falava assim, ó, ó o fumacê do Valdir. São Valdir Marcolini, colocava um carro na rua lá, velho, uma caminhonete, parecia que era show, uma máquina de fumaça, mas fumaça para todo lado, está lembrado disso? São Valdir, uma pessoa que eu respeito muito, pessoa que eu tenho um carinho muito grande, São Valdir Marcolini. Pensa num prefeito bruto, rosto sistemático. Saudade de São Valdir, um abraço para a família Marcolini aí. Põe no ar. A Secretaria de Estado de Saúde disse, no entanto, que o larvicida para aplicação em focos do mosquito e inseticida empregado em pontos estratégicos, com casos notificados de dengue, tem sido fornecido regularmente aos municípios. Para o bloqueio da infestação do mosquito da dengue em pontos estratégicos, como borracharias, cemitérios, amontoados de lixo, não há falta de inseticida. Neste caso, é aplicado um produto que é fornecido pelo Ministério da Saúde através da Secretaria. Já o inseticida usado no fumacê está com problemas de produção. O fumacê é o nome popular da operação realizada pelo método ultrabaixo volume veicular e é recomendado quando há alta incidência e muito alta incidência de casos prováveis de dengue, ou seja, a partir de 300 casos por 100 mil habitantes. A cidade de Passos é a segunda em maior número de casos prováveis de dengue, 1.612 em todo o estado. Muito bem, você vai vendo aqui o Alterosa Alerta, ele tem que, olha, na minha casa tem formiga e perilongo. Rapaz do céu, como é que faz para acabar com as formigas, hein? É só colocar muito... Olha, eu tenho...